Aí eu tô pescando no tanquinho aqui, oi meu neto aí Aí chegou o gordinho bonitinho, arragaçadinho aí Olha lá, a varinha envergada Tô brincando com o meu neto aqui, já peguei um monte, oi meu neto aí Trouxe ele pra brincar, depois eu vou colocar no grupo pra você ver quantas que nós pegamos hoje, olha aí Aí o gordinho vem, ó Vem ensinar, volta a volta Não é tilapa não, é húngara, não é não? É húngara aí Aí o sem vergonha vem tomar vara do meu neto aí Aí, no bichinho, pensa no gordinho bonitinho, arragaçadinho E bom de pesca, hein Andrezinho